Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Janice, eu sou da Meridianos Tour e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre como idosos podem viajar de graça ou com até 50% de desconto em viagens intermunicipais e interestaduais Em 60 anos ou mais, você tem direito de embarcar em ônibus intermunicipais apresentando apenas o seu RG No caso aqui do Rio, por exemplo, em ônibus para Petrópolis, Duque de Caxias, Búzios e etc você apresenta o seu RG e você tem o direito de embarcar Como isso funciona? Segundo a lei do idoso, está estipulado que idosos que recebem até dois salários mínimos têm direito em até duas vagas por veículo Caso essas vagas já estejam ocupadas, esse idoso tem direito a pagar 50% apenas da passagem Essas regras podem variar de estado para estado Eu vou falar como funciona aqui no Rio Eu sei que em São Paulo é também dessa forma, tá? Segundo a quarta e quinta cartilha Então eu vou deixar aqui abaixo um link que tem todas essas informações para vocês Mais detalhadas, tudo por escrito certinho, tá? Então vamos lá Como você consegue a sua passagem? Basta apresentar a carteira do idoso do Ministério da Cidadania ou seu RG mais um contra-cheque ou um carnê de contribuição da Previdência ou um dos outros documentos que vai estar nesse link que eu falei que eu vou deixar para vocês E se você quer tirar sua carteira de idoso, basta você acessar um link que eu também vou deixar aqui abaixo que dá para retirar online ou procurar um CRAS Então é isso basicamente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês Confiram os links que estão aqui abaixo do vídeo Eu vou estar deixando aqui ao lado dois vídeos Um sou eu que estou recomendando, o outro é o próprio YouTube Se inscrevam aqui no canal Até o próximo, tchau!